Eu acabei de notar uma coisa esquisita. Toda vez que eu saio do computador, o histórico tá limpo depois que eu entro. Hum, que estranho. Ontem mesmo eu fui no supermercado, sabe? E tipo, uns 15 minutos que eu tinha usado o computador. E quando eu voltei, meu histórico, os cachês e até os cookies tinham sido resetados. Hum, que será? Estranho, pô. Bom, eu acho que às vezes pode ser uma atualização automática do computador que quando ele faz isso, ele meio que só apaga todo o histórico. Sim, mas quando você atualiza alguma coisa, aparece uma janela. Você clica, ok, e aí instala alguma coisa, então. Hum. Sei lá, talvez seja um problema no computador. Sabe, essas coisas acontecem sempre que falta luz. Ele vai lá e reinicia, e aí apaga todo o histórico. Ha, 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 é claro. Fala sério, querido. É pornô, não é? Pornô? Ah, o quê? Ah, pornografia? Não, não, não. Não, olha, tá tudo bem se você assiste pornô. Eu sempre achei que você via. E tá tudo bem, eu não me importo. É só não ser nada bizarro, sabe? Não, tudo bem ser bizarro. Eu até gosto. Pelo menos não é nada como se fosse sadomasoquismo, não é? Uau. Ok. Eu não vou julgar você, querido. São as suas fantasinhas, e se as mulheres estão... Não são mulheres? Uau, tá. Ok. Um momento. Mulheres com rolas. Cavalos. É pior que cavalos. Cavalos? Histórico do Carlinhos.